Eu entro para isto porque eu entro para a Iniciativa Liberal na expectativa de construirmos um terceiro grande partido português. E quando eu digo terceiro não é na ordem, não é na percentagem, não é no ranking, é um terceiro na afirmação, ou seja, passar a fazer parte. Considero que um partido, haver um terceiro partido firme em português de governo, porque só governando é que mudamos esta mentalidade que se arrasta e que nos empobrece. Eu considero que ele tem que ser sólido na forma como constrói o projeto político ao nível nacional, sólido nas ideias, nas práticas políticas, etc, etc. E, portanto, eu quis dar o contributo nestas eleições apresentando uma proposta que eu considero que é melhor e que espero que ganhe, portanto, naturalmente candidato para ganhar. Eu considero que a Iniciativa Liberal nos últimos tempos tem-se perdido muito em concentrar demasiado na crítica ao Partido Socialista, que nos dá razões todos os dias, não é? Mas um Partido Liberal tem que concentrar 90% da sua ação no cidadão. Nós defendemos, no liberalismo, o centro da energia de uma sociedade está no indivíduo, a quem nós devemos previdenciar toda a liberdade económica, social e política, para ele potenciar ao máximo a sua capacidade em sociedade. Este é o princípio básico do liberalismo. Ora, faz sentido que o Partido Socialista Liberal utilize o foco no cidadão, na resolução dos seus problemas, para atingirmos um potencial máximo. E eu acredito que, no final, as pessoas não vão votar em quem critica a melhor o PS, vão mostrar em quem for, efetivamente, a melhor alternativa. E eu acredito que, no final, as pessoas não vão votar em quem for, efetivamente, a melhor alternativa.